Fala rapaziada, aqui é o Zagueiro Sabino, estou participando do quadro Tudo em 87 Segundos na TV Esporte, confira aí. Sabino, seja bem-vindo ao quadro Tudo em 87 Segundos aqui na TV Esporte. Como o próprio nome do quadro já disse, vai ter 87 segundos para responder o máximo de perguntas possíveis e o torcedor do esporte poder conhecer um pouco mais de Sabino, além das quatro linhas. Beleza? Beleza. Preparado? Não. Vamos lá. Um jogo marcante na sua carreira? Minha estreia. O que o futebol significa para você? Realizações. Uma inspiração no futebol? Boa. Uma inspiração na sua vida? Meus pais. Um gênero musical preferido? Gosto. Uma banda ou um cantor que você gosta? Alessandro Villas-Borce. Uma música que não pode faltar na sua playlist? Quero conhecer Jesus. Um filme? Uma série? Uma série? The Last Kingdom. Uma viagem? Santana de Caça. Um número? 35. Uma comida? Filme de abóbora. O que você gosta de fazer no tempo livre? Toca violão. Um sonho? O sonho que você já realizou? Jogar profissionalmente. Qual a maior qualidade sua? Sei. Ser engraçado. O maior defeito? Ser muito engraçado. O que é a família pra você? Minha vida. Qual o melhor dia da sua vida? Dia do nascimento dos meus filhos. E onde é que você se vê daqui a 10 anos? Santos, onde eu vou morar, né? Quando eu parar com a minha família? Sabino, fora do tempo agora, a gente conversar um pouquinho sobre o seu momento no esporte, o momento do clube. O 2023 tem sido muito bom, né? Fala um pouquinho desse momento que você vive no clube. O momento que o elenco vive junto com a Cina também. Bom, acho que não, né? Tenho certeza que é o meu melhor ano como profissional, né? Não tenho tantos anos assim. Tô indo pro meu quinto ano só como profissional. Momento único assim na minha vida. Por tudo que eu tô passando, tudo que eu tô vivendo, né? Foi o meu primeiro título como profissional esse ano. Então as coisas, elas vêm acontecendo de uma maneira muito surreal na minha vida assim, né? Com a minha família. Com os meus companheiros aqui também. Então eu tô muito feliz do ano no ano de 2023. O que é que dá pra conquistar mais esse ano ainda? O que é que o torcedor do esporte pode esperar da equipe e do Sabino em 2023 ainda? Bom, não é uma segreda pra ninguém que a nossa maior competição, né? A mais esperada é a Série B. A conta do acesso, né? Que é o nosso maior objetivo como clube, né? Logicamente que nesse meio tem a Copa do Brasil. É um dado muito importante falando financeiramente, né? No clube, pra nós também, né? Acho que a minha família já sabemos que é uma competição muito difícil, né? Mas por ser uma competição de mata-mata, acho que temos bastante de chegar muito longe aí, né? Há uma sinergia muito grande entre o elenco e a torcida. Você acha que isso tem feito a diferença para os bons resultados? Principalmente na ilha, o esporte tem sido cada vez mais forte jogando dentro da sua casa? Acho que não, né? Tenho certeza, né? Logicamente a torcida do esporte sempre teve presente nos jogos, mas eu acho que o ano de 2023 está sendo um ano muito especial com tudo que nós estamos fazendo nos campeonatos, né? Está sendo muito importante essa conexão, né? Jogador, torcida, torcida e jogador. Pra gente finalizar, você falou de ataque, mas a defesa também tem sido um ponto-chave do esporte. O professor Anderson fala muito sobre isso, é uma defesa forte e é um time forte. Você é um cara que está ali fazendo dupla com o Thierry, que você sempre que tem a oportunidade fala da parceria que vocês têm. E esse ano a dupla de Zaga também tem sido um pouco artilheira, né? Você é um cara que conseguiu marcar esse ano o primeiro gol camiseta do esporte. Thierry no último jogo fez os dois gols da vitória do esporte. Fala um pouco dessa relação de vocês, dessa boa fase da defesa e também poder marcar gols, que é algo que não é muita obrigação do zagueiro, mas que fazendo ajuda, né? Não vou falar muito de Thierry não, que ele está ficando muito desunido já, né? Fez dois gols e ele está ficando na perna aí. Mas eu falei na entrevista, né, depois do campeonato anabucano, que eu queria muito ser campeão com o Thierry, né? Porque eu acho que os jogadores são marcados, principalmente por títulos, né? Por coisas que nós viemos a conquistar e eu queria muito ser campeão com ele para ficar marcado, né? Logicamente que não é só eu e Thierry que acompanha a defesa, né? Tem os laterais, tem os zagueiros, mas acima de tudo começa no ataque da nossa defesa, né? Começar o ataque com o Renan e começar a nossa defesa com o óbvio está sendo muito importante e está fazendo toda a diferença. Rapaziada, muito bom participar do quadro. Se inscreva na TV Esporte, curte, compartilha. Para mais conteúdos, é nóis!